Meu Deus! Agora vai! Agora vai! Essa música, velho! Sacanagem, poderia ter um carro da Renault, pelo menos, pra representar, né? Com frio, sei lá... Já teria quebrado, velho! Tô parecendo o meu carro, pô! Não anda nada isso aí! Olha lá, grava isso! Grava isso! Calma! Rapaziada, como vocês já sabem, ontem saiu um vídeo, a gente gravando o verdadeiro Braia, velho! Ele tem um Clio todo mexido, tudo nadaço, bem exótico, com neon e sai-fogo, tudo aí que vocês viram enquanto eu falava. E aí ele me ligou e falou, Dub, você gosta da gente do Need for Speed Underground? Eu falei, irmão, não tem uma pessoa sã consciência que não gosta de um Need for Speed Underground. Aí ele falou, mano, vamos jogar? Aí demorou, vamos tomar onde? Ele falou, ah, velho, dá pra jogar naquele porta-mala, lembra que eu falei? Aí eu falei, mano, é nada! Vamos jogar videogame num porta-mala de um carro? Ele falou, é! Então é isso! Ele tá ali, vamos lá gravar, vamos montar o Playstation 2 e vamos jogar Need for Speed e depois a gente vai jogar até um PS4. então já deixa aquele likezinho no vídeo, tamo junto e bora tunar uns carros! Não, cara, aqui tá uma bagunça do caralho, pô! Então, essa é a ideia, mostrar a bagunça do Baraya, quer dizer, do Baraya, né? Esse aqui é o PS2, né? Aham! Descontrole, televisão de LED, quantos colegadas? Essa aqui é de 49, mano, compacta! É, 49 compacta, boa! 4.9, né? 4.9, é igual o carro, mano, tá vendo? E aí, cara, tomar boi até pra você fazer no seu carro, hein, velho? O que você acha? Bora? Tem que aliviar peso! Aí a gente coloca o Need for Speed Underground, né? Tá ligado? Aí deixa carregando que eu vou ligar o som. Fala o jogo, ok? Pronto, agora eu liguei. Como o PS1-2 trava pra caralho que todo mundo sabe, tem um sistema aqui que nós usamos um HD que tem jogos pra caralho aqui, mano. Entendeu? Poxa! Pera aí, vamos ver qual que tem! Aham! Não tem da Barbie aqui não, né? Bomba Pet! Bomba Pet, pai! Bomba Pet! Bomba Pet! A gente tem a Vice City, velho! Tenta, velho! É muita nostalgia isso, velho! É muita nostalgia! Marvel vs. Kappa! Melhor off-honor, nossa! Joguei pra caralho, velho! Tinha até o Black aqui! Black! Todo mundo jogou Black também! Ah, Black? Black também! Foi, foi da hora! Nossa, eu tinha usado, mas eu também entendo do bagulho, hein, filho! Vai mesmo! Tem o Carbon! Tem o Midnight Dependition, velho! Dependition, tem! Você me respeita, rapaz! É o meu V, é o meu canal, velho! Meu canal não é o meu jogo! O meu nome veio por causa daí! Aí sim! Aí mete o Carbon! Mas eu não gosto do Pursuit! Ele tem... Mostro wanted, bom jogo! Undercover é uma bosta! Underground 1 e Underground 2! É! Você já tem uns carros da hora? Tenho no 2! No 2 eu tenho! Né? Agora... Agora o Dondon é de qual? Do primeiro ou do segundo? Agora o Dondon é do 1! O Gordão! Qual que você acha mais da hora? 1 ou 2! 2! Underground 2, lógico! E agora? Midnight Club Dub Edition ou Underground 2? Dub Edition! Bem melhor! Tá vendo? Aí sim! Ganha! Bom! Eu voto no 1 hein! Isso que é teu amigo! Tá vendo? Não precisa de inimigo ainda não! Fih! Tá puto! Bom! Mas eu vou colocar! O Dub Edition! Só que eu não jogo... Então tá! Vamos Underground! Vamos Underground primeiro! Você gostou do negócio aqui ó! Fast and Furious! De Fast não tem nada agora! Sei lá! A gente já saiu... Tem outro último vídeo que eu falei! Mas por exemplo! Eu só quero jogar videogame no carro! É! Quanto que gasta mano? Cara! Igual eu falei! 1500 para fazer o projeto! Esse som aqui eu já tenho da benda antiga né! É! Nem lembro quantos dias! O som tá interligado! Tá tudo interligado! Nossa! Se tiver ouvido o bumbum de dor ou não! Só que assim! A pegada assim! Lá dentro! Por trás de toda essa coisa! Essa belezura aqui! Tá um ninho de rato! Lá dentro! Cheio de fio! Ah! Teia de aranha! Meu Deus do céu! Entendeu? Você põe o dedo! Pô! Essa imagem velho! Você ouve! É a imagem que você ouve! Eu comecei bem! Pera! Eu só não liguei o som! E esporte! Change everything! O que que você não ligou? Não liguei o som! Ai! Não ligou o som! Olha pra você ver o que eu tô falando! É verdade! Eu tô nesse! Cadê os banquinhos viados? Putz! Você mesmo hein mano! Deveria comprar! Tem mais banquinhos lá bordo! Pega lá! Pega lá! A nossa colega do brother civic ela sempre traz os bancos! Cadê? Tá vendo? Precisa né! Pra jogar videogame! Você tá vendo? Ela deu ideia de comprar umas cadeiras de praia pra colocar aqui mano! Tá vendo? Já foi pegar já bonita! Obrigado! Pô! Você é louco! Eu lembro até hoje a primeira vez que eu joguei mano! Foi na casa do meu amigo Rodrigo Moraes! Ele era da escola! Esse é esse também! É! Esse aqui! Tinha um... Tinha um Civic marrom velho! O hatchzinho! EG! Foi mais lindo! Ó lá! Pronto! Bem preparado! Ó! Pronto! Já não lembro de hoje! Não! Ah! Agora sim! Esse aqui é do Precision 4! É! É! Tá bom! Abre bem! Que honra! Baixa lá! É! 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 Pô! Vai dirigir! Não precisa estar apitável pra jogar! Tá vendo? Não sei como jogar! É! 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 É, precisa adaptar! Eu vou acelerar! Pô! Se eu não me engano, quando você começa no Nid 1 é 1 Supra, não é? Vermelho e branco! É! É no 1 ou no 2? Não! É no 1! No 2 é no aeroporto! É! É no aeroporto! 3x Penta Z! Verde se eu não me engano! Olha lá, é super Barabalho Tomar no cu, velho, não consigo virar Vou te falar, o bagulho é melhor do que todos os jogos atuais Até hoje esse jogo é melhor do que todos os atuais Ô Toretto, joga um pouco aí Eu sei que você é ruim dirigindo na vida real Vamos ver se tá no virtual Vamos lá Esse super lindo demais, velho Esse jogo é gostoso de jogar, mano O bagulho tá a hora de jogar Vamos no contra com ele Chamou no racha Vou passar esse controle pra você aqui que tá ruim, tá? Beleza Vamos chorar depois, hein? Pronto Então façam suas apostas Façam suas apostas E aí, Dante, quem vai? Eu aposto no Matheus, que era meu amigo há mais tempo E aí tem sim, porque é sim, tu já sabe quem sabe E você, Barabalho? Ah, é minhas costas Aposto que aquele Barabalho Não, eu não dou palpite Peraí, o bagulho tá caindo aqui Não, não, não Ele aguenta ele Sim, aguenta, filha Aguenta as coisas Bota aí no... Peraí, gente A situação de ser cego é foda, mano Eu te entendo Tá vendo? Não tem nem um carro com nada, hein? Não, vamos ver, a gente vai ver quando o cara tem bom gosto, olha essas horas Ó, o cupêzinho, passou Quem é o de cima? Eu, o de cima Não dá, cara O X7 é muito mais puro Tem que ser carro próximo de velocidade, né, velho? É, tem que ser... É, X7, é o mesmo É Porra, e aí? É foda que você vai lembrar, né? Os botões Nossa, irmão, vai ano que eu não jogo Aí quando você quiser acabar com a festa, aí você liga o carro, aí aperta o backfire Aí todo mundo sai correndo Aí ninguém mais brinca Entendeu? Não, no máximo, no máximo, no máximo Não, no máximo, tá no moderado, máximo Eu quero ver teta Pô, que nostalgia da porra, velho Bola, vira pra lá Amo, meu Deus Amo, meu Deus, é um álbum, é mídia Sim É laranja, filho Eu sou de cima Você é vermelho? Eu sou da autônia É laranja Amo, meu Deus, meu Deus, meu Deus Amo, meu Deus, seu Meu Deus! Meu Deus! Opa, já fui direto no posto. Ó, essa é a Espanolta do Praia do Torejo Bocano, ó. Vem! Ixi, espalhou! Não, bateu de frente! Já bateu de frente! Rolou! Ó lá, o Matheus tomou um coro, tomou um palo, tomou benga. Vai, vai, protege seu amigo. Te devo um carro de 10 segundos. Ele é bom? Ele é bom, só que não traga ideia. Quer dizer não, porque ele bate. Não, porque ele bate! Pista! É difícil te defender, viado. O gol é muito louco, velho. Jogar é muito louco. Eu quero ver em detalhe como é que funciona lá, mano. Vamos jogar o Midnight Club W Edition? Bora agora, pera aí. Rapaziada, fala-se na verdade. Eles deveriam lançar esse jogo com gráfico atual no console atual. Tava ótimo, perfeito, ia comprar. Eu acabei de baixar o Need for Speed Heat, mas mano, a jogabilidade do jogo é horrível. Horrível, horrível. Pra personalizar, não tem jogo igual. É muito bom, é o melhor com certeza. Só que, mano, é horrível jogar. As curvas, pegada, até é estranho, velho. Na verdade, uma mistura perfeita seria de um Forza Horizon 5, né, que tá vindo agora, com Need for Speed Heat. Jogabilidade de um, mapa de um, com a personalização de outro, e os carros do outro. Tava ótimo. Só o difícil é pra você tirar o Bug do... ...do... 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 ... Vai, vai, vai. Vai, vai. Agora vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ai, cortei. Os botão de Start, velho. De borracha. Essa música, velho. Pode até deixar. Agora pode mais da hora. Eu não cheguei a salvar esse aí. Pô, no meu Playstation, eu usava do meu primo. Toda vez travava na hora de dar o Start. Por isso que eu fiz essa gambiarra louca aí, entendeu? Pra não ter essa dor de cabeça. Agora tá zero. Tá. Então, a ideia é fazer um Arcade, tá ligado? Fazer um Arcade. Ou se for usar o PlayStation 4, faz tal pegada de dança, tá ligado? Coloca um Ginect aqui, ó. Já era, pai. O que é esse Gofio Challenge aqui? Ah, eu acho que é desafio, né? Campeonato. Acho que é do Drift, não é isso. Esse é Quadriche. Que é o... Não vou errar. É igual você lá, essa foto tatuagem, ó. Tá vendo? Oi? É igual vocês, a foto tatuagem. É, essa é a foto tatuagem, ó. Camiseita branca na Gental, ó. Tá, velho. Vai se fuder. Eu quero um carro hétero. Pô, você é pobrão, hein, velho. Você é mó pobre, velho. É, é. Você que não tá estreando o jogo, hein. Eu não consigo comprar o Eclipse mais feio já feito. Eu só acho sacanagem que não... Nem um Jetta você compra. Mas nem um Jetta você compra. É um Bora, na verdade, né? Aqui no Brasil é Bora. É. É mesmo, é um Bora. Sacanagem. Poderia ter um carro da Renault, pelo menos, pra representar, né? Um trio, sei lá, né? Já teria quebrado, velho. É. Pô, louco. GS4? 430. 430. 430? É. É o... Porra, mil! É. Esse é o do Diego Iga. Do Diego Iga. Isso é esse. Vamos no jogo, mas não é um desse. Tô campeão. Porra, liga. Se você quiser, eu monto mais bonito pra você aqui, velho. Vai, Duffy. A galera... A galera do Neonzo. Vai. Vai. Vai continuar. Vamos... Vamos meter. Só que você... Você... Você tentou fazer Drift com o Sink que bateu. Tem um vídeo aqui no canal. Coloca a tapa aí, editor. Aí agora você tá querendo causar ainda e bater aqui. Aqui eu tenho segunda chance. Aqui não quebra. É o Gaia. Tá parecendo o meu carro, pô? Não anda nada isso aí. Meu Deus. Nem sozinho. Não tem desafio. Nem sozinho. Não tem desafio. Não tem desafio. Nem sozinho. É jogo livre. É um... Nem jogo livre. É retardado? Aqui pode bater, caralho. Pode bater de frente. Mas não morre. Até o Barba deve ser melhor. Acho que só o que tá falando nesse que o game é o Gran Turismo. Todo mundo também já jogou. O Gran Turismo, você tá ligado, né? Será que eu nunca salvei aquela bagaceira? É porque eu acho que tem que tirar a licença... É, tem que tirar licença. Um outro jogo também que tem aí que é da hora, bem conhecido também pela galera, é o Burnout 3. O cara que bateu o carro. É, aquele lá é da hora. Tá em contramão, Matheus. Vamos mudar agora. Volta lá. Coloca a corrida normal da carreira. Vamos ver o Barba de novo. Nossa! Aí... Ele fez o ônibus bater. Aí, Barba, sua vez. Chegou. Mostra que você é capaz. Entendeu? Você tem que mostrar que você é capaz. Não deixa o Dub falar assim de você. Mostra agora o seu potencial, porque... Não deixa eu falar assim de você. Eu falei que ele flota bem, ô trouxa. Não, mas você só menospreza ele. Acabou de te chamar o menino de Up. Falou que o seu novo apelido agora é Up, viu? Ah, ele falou isso. E não é? E não é? E não é? Deve ser mais de 15. Qual a sua aposta, Dub? Em quem você tá postando? Dub? Oi? Ah, é só o Barba? Eu aposto no segundo carro. Se o Barba correr sozinho, ele fica em segundo. Ô, já que eu faço aqui? Vai, não. Vira, vira. Vira pra esquerda. Vira pra esquerda. Vira pra esquerda. Vira pra esquerda. Acelera. Eu tô acelerando. Acelera. Acelera. Freia, freia pra esquerda. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Cadê o freio de mão aqui nessa bosta? Volta, volta, volta. Volta, volta. Volta, acelera. Acelera. Esquerda. Não, ali. Você passou. Você passou. Agora tem um buraco aqui na direita. Agora tem um buraco aqui na direita. 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 Acelera. Acelera tudo. Vai. Vai. Na contramão se você é mágico. Meu Deus. Na contramão. Vai. Vai primeiro na mão certa. Vamos ver se você anda sem bater. Olha a frente. Aí sim. Tá vendo? Aí der. Meu Deus. Meu Deus. Ô, Barba toca muito, pai. O quê? O que que eu fiz ali? 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 O que que eu fiz? Esse jogo tem a versão... Lembra, cara. Você aperta ele 2, você aperta ele... Olha lá, grava isso, eita Grava isso, grava isso Calma Eu fiz um Roll Rider Um Roll Rider Você percebeu uma coisa Você percebeu que você dirigindo um videogame parece a vida real? Não Cadê a corrida? Vamos fazer assim Vamos pro Need for Speed do PS4 E aí você mostra a sua habilidade Vamos montar o PS4 É monta trampo? Mano, é um pouquinho Não, não é tanto não Só o foda é achar os fios São duas etapas É tipo um puzzle Eita porra Você tá levando por trás ainda Agora vou desligar a gambiarra Aqui do PS4, desligar o inversor Desmontar a gambiarra Que louca né Vou deixar aqui Olha lá, saiu o PS4 Aí Já era O 4 dá mais trabalho Porque tem que puxar fio Aí ela joga aqui no meio da bagunça Aí Cadê o 4? Vai lá Pega lá Nossa Eita velho Mano, isso aqui tá parecendo um carro de pedreiro pai Como é? A plateia não é camarão? Camarada Que boa É coisa que o barba... Tem coisa que ele faz... Tem coisa que ele tem o cabo fazer a chupeta O que? Tem o cabo fazer a chupeta Ah tá, tá bom Tem o barba? É Você respeita o Gustavo Vai logo, monta o de 4 aí Bora, bora, bora Você faz chupeta mesmo? Não... Não, só pra saber que você acaba a bateria do carro É... Tá levando por trás, né? Dá trabalho, mas... Tá trabalhado Um lugar na tomada Que foi um cacabular Tá bom Vim de rata porra lá dentro, pô Viu daqui, ali Imagina ele, né? Desgraça É... Eu acho que... Deixa eu ver... O jogo que tá lá dentro Vamos ver Passa o wi-fi aí pra não jogar um Fortnite aqui também e tal Digo, ele precisa pra ele Né? Meu Deus pai Só que tem o extintor ali do lado, né? Tem dois Tem o extintor ali Isso aqui é uma BMW M4 Ó... Primeira vez que o cara acertou Palmas pra ele Uuuuh Eu chutei, viado O meu chutou certo É por isso que eu não erro Nossa... Esse aqui faz o coisinha lá de virar Ah, tem nisso também, ó Você dá um toquezinho, ó Você dá um freio, né? Faz drift isso daí Faz drift então Mostra que você é bronco Mas qual que é o freio aqui? É o... Não, quadrado Não, é o X2 Olha, Matheus, eu não queria falar nada Mas ele é melhor que você, viu? Legal Ô, parça Ó, pega Pega Não, calma Esse aqui é freio ou freio de mão? É igualzinho da Hell Tá arranhando todos os cabos Calma, eu tô conhecendo o controle É o quê? Quadrado é freio de mão? Quadrado é freio de mão Ah, tá Ó, ó Eu vou na contramão pra ficar mais... Faz enough hold? Pra ficar mais suspense aí, ó Ó, ó, o back entry Ah, não deu certo Calma, faltou aceleração Tá vendo? Aí, ó, fazendo a... A revelação do... Do Iga lá O quê? Aí, Igor, pra você, hein? O Igor? É, o Igor BR Club É, Iga, sei lá Igor, Igor Igor, Igor Igor é outro Tá sabendo, Gabriel, pode zoar É o Brian Tá puxa Igual que eu pediu certo Pra todo mundo entender, Igor Aí, Igor Igor, pra você, Igor Aí, ó Tá chegando perto da coisa já? Você já passou Você já passou e voltou mais tempo Já? Ah, é Ah, é aqui, ó É, aí tenta passar agora Não, calma O Igor, você tá ligado? Isso é horrível Não fizeram uma ponte aqui ainda Isso é muito ruim Pronto, vai começar a área de drift aqui, ó Fizeram uma ponte, é É guarda de rei, fizeram uma ponte Não Tá sabendo legal Legal Você tá ligado como é que funciona o drift? Explica pra nós, o que é o drift? Já que você é o DK O drift? É porque, tipo assim, eu não quero levantar muita polêmica Mas, óbvio que na Europa e nos Estados Unidos é bem melhor do que no Japão, né? Mas... Para! Todo mundo já viu esse vídeo Todo mundo sabe do que ele tá falando Eita, poxa Sabemos bem do que ele tá falando Quem entendeu, comenta lá embaixo Eita, poxa Aí, ó É igual Devolve o meu carro Então, é Sabe por que que não é 100% igual? É Porque as rodas ele não raspou De resto Já raspou essas? O nome desse jogo Vocês estão lendo errado É Diffit É Diffit Não é Diffit É difícil Falou um pouco, mas falou gosto Ai, ai, vai, vocês entenderam a referência Como é que tá aqui? Tem mal Ó, tá com um pneu neon Que piada ruim E olha que você é melhor que eu que piada Mas agora você tá... Parabéns Tá ruim não Tá horrível Quando é que acabou esse jogo? Ó, tem nitro aqui, ó Eita, poxa Nossa, tem nitro, poxa O cara me pergunta quando acaba o jogo Ele nem começou a partida Calma, ó Vou fazer um rally Tá fazendo um rally Agora eu tô fazendo um rally, ó Aí, ó, aí, ó Chupa aí, ó Babaca Por que que ninguém fala isso pra mim agora? Aí, ó Aí, ó Quem quebrou essa... Eita, nossa Calma aí Eu só... Eu fiz o checkpoint ali na parede Calma Hugo, volta pra câmera Que na câmera se melhore Vamos finalizar o vídeo Os donos de BMW vai dar dislike Olha lá Não tem um risco Nossa É tudo envelopado ao taque Ah, envelopamento é isso aí Ó Na base do guard-reiro Parabéns Bom, rapaziada Vai lá assistir o vídeo completo desse Clio aqui É do caralho De verdade Um rolê Como vocês estão vendo A gente tá no posto A gente tá num rolê aleatório Curtindo o Need for Speed Curtindo o Midnight É da hora Comenta lá embaixo Qual jogo você mais gosta Comenta aqui o que você achou dessa ideia De ter um... Um videogame dentro do carro Que é um negócio Hoje em dia muito raro É uma cultura muito antiga de se fazer isso Lá do Velozes e Furiosos mesmo E na moral Eu curti demais esse rolê, velho Quer finalizar a noite aqui no postinho? Tamo junto, rapaziada Convido mais uma vez Vai assistir o vídeo completo desse Clio que merece Deixa aquele likezinho E é nóis Até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau